Arrocha aí! Eu passei no HP da percurso, isso é pra você meu garoto! Arrocha aí! Virei no HP! Tá bravo, compadre! Não vou virar a página, e o certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero mais sentir saudades, e nem vontade de te ligar Se eu ligar, eu vou querer te ver Se eu te ver, eu vou querer voltar Se eu voltar, sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Você sabe aonde eu moro, eu sei que você tem a chave Cobre, vai querer entrar, e vai querer ficar Ah, não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro, eu sei que você tem a chave Cobre, vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para, vê se vai e volta Não vou virar a página, e o certo é rasgar Alô, compadre Calivã Não vem, compadre Calivã E ainda dá Não quero mais sentir saudades, e nem vontade de te ligar Vou buscar a real Se eu ligar, eu vou querer te ver Se eu te ver, eu vou querer voltar Se eu voltar, sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro, eu sei que você tem a chave Come, vai querer entrar, e vai querer ficar Ah, não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro, eu sei que você tem a chave Come, vai querer entrar, e vai querer ficar E se para, desça, e vai e volta E o parceiro é Eduardo Lopes, vai em Minas Gerais Olha o Eduardo, tamo junto, parceiro A área de Minas Gerais Pra você pra galera curtir mais sucesso Do Zip e Céu do Céclado Pra você pra galera curtir Galera, vamos doar aí, quem não fez sua doação Vamos entrar em contato aí com a gente O telefone é 8535-6252 Você que não fez sua doação Faça sua doação, é só entrar em contato aí com a equipe FUS E fazer a sua doação, beleza? Tamo junto e misturado Pra fazer mais uma pra galera curtir que é sucesso Que a gente faz Galera do Zé Leão, meu parceiro Grilo Alô Anailso, galera curtir lá no Zé Leão Amiga Darlene Segura o Seixéu Galera curtir mais uma Alô Corrinha Amiga Corrinha lá no Zé Leão Essa Corrinha é moral Guarda a bomba aí, Corrinha, guarda a bomba Vai curtir mais uma que é sucesso Rocha bebê pra você curtindo o Zé Leão dos Teclados Chama aí Desejo que você seja feliz E encontre tudo que eu não pude dar Meu parceiro Zé Augusto, tá no soninho Valeu Zé Augusto Faça tudo que eu não fiz E encontre o jeito certo de amar Pra mim valeu Alô Pai da facção Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui E a vida continua Vai com Deus Que eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Arrocha aí Desejo que você seja feliz Alô Yasmin Alô Yasmin E encontre o jeito certo de amar Pra mim valeu Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí É só que eu me viro por aqui É só que eu me viro por aqui E a vida continua Vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Você seguir em frente Sua estrada por aí Eu me viro por aqui Eu também viro por aqui E a vida continua Vai com Deus Que eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor E um dia encontrar Meu grande amor Um dia encontrar Meu grande amor Chama o bebê Música Faça pra galera curtir Dozinho dos teclados E pincel dos teclados Faça uma festa Pra galera curtir Você que não fez Sua doação Vamos doar O número tá aí Pra galera fazer a sua doação 8535-62-52 É só falar com a equipe VUZE tá em contrato Fazer sua doação Tá bom? Lembrando que essa live É solidária Em prol das pessoas Que estão necessitando Esse momento difícil Tá ok? Vamos nessa De mais sucesso Pra galera curtir Achou Ei menino Vamos nessa E vamos também Dar um apoio aqui também As pessoas que patrocinaram Também deram a força pra gente O Alôzão aqui Meu parceiro HM Estúdio Rio de Janeiro Meu parceiro Hélio Escaro Moral E também o cara também Que deu força pra gente Nessa live aí Meu parceiro Fenômeno do Arrocha Ele Edu Magalhães também Deu força pra gente Valeu Edu Tamo junto parceiro Meu parceiro Cowboy da Bahia Esse cara é moral Valeu Cowboy da Bahia Tamo junto parceiro É nóis Também HP da Percursa Esse cara é moral Valeu HP Tamo junto parceiro Brigadão pela força Esse cara Tô sem palavras Pra agradecer esse cara Valeu HP Tamo junto Estúdio Mix Bela Vista do Maranhão Meu parceiro Jackson Nascimento Valeu Jackson Tamo junto parceiro Tamo de mais sucesso Pra galera curtir Para curtir mais uma boa pra você curtir Induzindo os teclados Faz ao vivo pra você Sucesso pra você curtir A gente faz T.I.L. Distribuidora T.I.L. Distribuidora Tava certo agora Meu parceiro Tom E também de Santa Catarina Obrigado pela sua doação Meu parceiro Tamo junto Chama na bota Valeu Dudu Vamo Nascinho Arrocha pra você curtir menino Amor Paixão de mais pra você curtir Do seu Instagram Fazendo ao vivo Música Música Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer E aí? Música Mas o duro É o dia seguinte Saber que não se resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Música Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Música Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Música 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 Miguel e Aliane Ferreira Vamos juntos Música 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 Ó, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha, bebê Vem! E o parceiro Wagner, farmácia favorita Pio Dozo Maranhão, valeu Wagner, você é moral Alô Beco Silvani, alô companheiro Henrique Tamo junto, tamo junto Alô Alex, alô do Frago Baixo da Chaveira Para você conseguir mais sucesso E salve mais uma vez aí As pessoas que fizeram as suas doações Também, já doaram também pra gente E o parceiro Robinho, mega VIP Esse cara é moral Parceiro Robinho, mega VIP Esse cara é moral Comercial Ricardo, Pio Dozo Maranhão Valeu, parceiro, tamo junto Parceiro Ricardo, comercial Ricardo Lá em Pio Dozo, esse cara é moral Também, Mercadinho Quatro irmãos também Minha amiga Vanessa, meu parceiro Nelson Obrigado também, fez a sua doação Também, meu parceiro Marcelo Quaresma, 2020 Valeu Marcelo Quaresma, tamo junto, parceiro Meu parceiro Marcelo Quaresma, 2020 Chegando aí, hein E também, meu parceiro Adriano da HB Peças Pio Dozo Maranhão, oficina do Manu É isso aí, valeu Adriano Obrigado, coração da sua doação Parceiro, tamo junto, misturado Tamo de mais sucesso Vamos nessa, mais pausinha, bom demais Produzindo os teclados, fazendo tudo ao vivo Lucinete Vieira, também curtindo com a gente Valeu Luciane Vieira, meu parceiro urso O nome dele é Antônio Nazaré, só o pau da placa aí E toda a galera curtindo aí da casa da Lucinete Tomando aquela beija, comendo aquela carne Lucinete também acabou de fazer a sua doação Mas Lucinete Vieira, tamo junto, misturado Parceira, é nóis E você que quer doar, é falar com a equipe VUIS E entrar em contato pelo telefone 8535-6252 E falar com a equipe VUIS, fazer a sua doação, tá bom? Vamos nessa Vai mais uma, pra gente anunciar de novo Vai lá Vamos lá Chama na bola Alô, Keiland Silva Pra você curtir a boa animada do Zinho dos teclados, fazendo ao vivo Se algumas mentiras vingaram a sua boca Uma decepção atrás da outra Valeu Fugércio Eu entendo você Meu parceiro Alicê Tamo junto Calma no passado O sentimento dela está rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Passou de errar a mão O seu dedo desabou Deveu no chão Vamos compartilhar agora vai O seu lado nas paredes A equipe VUIS, aquele abraço aqui com a gente E seu amor O seu dedo desabou Vamos lá Valeu 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 Vamos lá Vamos lá Chama Dudu Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando o sol não apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão, eu sou todo seu Vou buscar em meus sonhos, eu estou no amor de Deus Sem cuidar da minha vida, por lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai nascendo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai nascendo com certeza Façamia! Alô, dente seco! Vim! Meu parceiro Acapeto Rodrigues Alô, Nil da Conceição, vamos lá pros alô, valeu Vamos perceber meu parceiro Maurício aí Distribuidora, minha amiga Luciane Vamos valer, Lucinete Vieira, Langerie, Fina Flor E lar de diamante, né rapaz? É isso aí, minha amiga Luciane de Vieira Um alô também pro meu parceiro, meu parceiro Dona Nazaré, Valdivã e Dona Adriana Valdivã e Dona Adriana Alô, Luciana do Bolo Minha parceira Graça também E Coelhinho, né? Coelhinho, Coelhinho, Coelhinho Muito bem Vamos nessa Alô, Dona Rosa, alô, cumpadi Calivan Traz o ouro pra nós, traz a pepita pra mim, meu patrão Pai de Calivan é um ouro monstro Alô, Pai de Calivan E também ainda tem aqui nossos colaboradores, né rapaz? Minha parceira Dani Acessórios Alô, Alan Nunes Dona Helena Eduardo Lopes E o rei da temperada, lá tem cachaça de todo jeito, meu patrão Meu parceiro Alan Nunes Também a galera lá de Taituba Também curtindo com a gente Meu parceiro Alan Tá ligadinho também com a gente Valeu, Alan Obrigado pela força, meu rei Tamo junto e misturado é nóis Galera de Taituba, aquele abraço Tamo junto Salão do Pescoço Amauri Martins Oséas Rosiane Chimpinha Mina Moderna E Mercadinho Aratoí Sempre com a gente Isso aí Vamos lá, vamos lá Meu parceiro Pescoço Eu também o cara que deu a força pra deduzir nos teclados Valeu Meu parceiro Pescoço Salão do Pescoço Aratoí Esse cara moral É o cara que fez o nosso visual, né? Meu parceiro Pescoço Obrigado pela força Pincel de teclado também Diz que foi lá também, né? Deu um trato no visual Tipo, foi mais feio ainda Valeu Pescoço Tamo junto, parceiro Meu parceiro Bebeto Também de pau Alô, Iva Curtindo com a gente também Alô, Raquel Galera curtindo aí com a gente Aquele abraço Alô, minha amiga Laís Alô, Dojão Alô, o Elison Silva Vamos lá Vamos fazer a doação Vamos fazer a doação Vamos lá, meu Vamos tocar a forró É isso aí A galera que não fez a doação Pode doar O WhatsApp Pra galera doar É 8535 6252 É só ligar E fazer a sua doação, viu? Não importa a quantia Pode trazer em alimentos Se quiser doar alguma quantia Em dinheiro Pode O número tá aí Entendeu? Então a galera que ainda não doou Faça a sua doação Lembrando que essa live É uma live solidária Que a gente tá fazendo Em prol das pessoas carentes Tá bom? Vamos lá Juntamente com a equipe Do Luiz Pincel Do Teclado Fez essa corrente Pra nós reunirmos E fazer essa live solidária E pra os necessitados Tá bom? Vamos nessa Chama É passando mais pra você Curtir Onde o especial Minha amiga Puxa o dia, né rapaz Geovana Cunhado Meu parceiro Lucas Chama Que a visão Rocha Quando ele acaba Você tenta Invertir a culpa Coloca a pé Sem argumento A saída É levantar a voz E dizer Que não quer Desconseir Seus defeitos Eu garanto Que o pior É achar Que você tá sempre aqui E sábado A noite Você pode achar Mil poucas Para consolar Mas quando chegar O domingo A tarde Te me vai lembrar E vai ser de saudades Aí cê vai me procurar E não vai querer voltar E eu não vou mais Eu não vou mais Vou voltar Arrocha Não conseguimos mais Meu parceiro Ali Carlos Obrigado pela força Meu parceiro Ali Carlos Tamo junto Parceiro O nome dele Ali Carlos Moraes Tamo junto Lanque Bivus Jéssica Cristina O Jeane Pessoa Jareta Ô paixão Sem o repertório E desculpa Se eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta E me preocupar Sem argumento A saída Levantar a voz E dizer E não quer discutir Que defeitos Eu garanto Que o pior É achar Que eu vou estar Sempre aqui E sabada A noite Você pode achar E poucas Para consolar Mas quando chegar O domingo A tarde De mim vai lembrar E vai ser de saudades Aí você vai me procurar De novo Vai querer voltar E eu não vou mais Eu não vou mais O sábado A noite Meu parceiro Gil Sou da milidrosa Nossa meu parceiro Tamo junto Mas quando chegar O domingo A tarde De mim vai lembrar E vai ser de saudades Aí você vai me procurar De novo Vai querer voltar Eu não vou mais Eu não vou mais Vou voltar Meu parceiro Alô José Albaí Alô Romário Belo Alô Márcio Silva Vamos Jô Alô Edvon Rodrigues Alô minha amiga Vamos Jô Ana Amélia Jô Valeu gente Vamos fazer aquela sucesso Que fez sucesso demais Das antigas Agora é pra apaixonar o coração Só das antigas Menino Alô coração apertado Você que tem coração apertado Onde é essa Meu parceiro Alain Nunes Lá em Itaituba Valeu Alain Tamo junto parceiro Obrigado pela força Meu parceiro Marcelo Coresma 2020 Esse cara é moral Valeu Marcelo Tamo junto Chama na porta menino Alô com o pai de Rafael Alô Raul Genil Safadão Lá no Rio de Janeiro Amiga Franciele Também no Rio de Janeiro Valeu Franciele Chama o menino Sucesso aí Melhor assim Cada um vai pro seu lado Sucesso demais Está desfeito Não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar Se ser amado Eu não aceito No meu peito Um amor despertaçado Vem! Você não soube entender O meu zapelo Apaixonadamente Apaixonadamente Me entreguei Em suas mãos Vai ser inútil dizer Tudo sou sem querer Agora quer meu perdão Joga a roupa No coitado do seu coração Vai ser inútil dizer Foi proibido a você Não vou te dar meu perdão Quem sabe canta e não fez Vamos compartilhar Vai! Cristo quebrado Não cola jamais Sonho perdido Não cura Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Já na montanha Está quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar E sabe Vamos, que eu amo pra você curtir Tudo zinho, pincel, não sei claro Mas eu não tô ouvindo Meu parceiro Romário Romário Melo lá em Goiás Valeu Romário Tamo junto, parceiro Alupante, cara ronjo Valeu, parceiro Tamo junto Mais uma vez Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito Não tem jeito O encanto foi quebrado Melhor assim Amar sem ser amado Está desfeito Não tem jeito Minha filha é todo aquele jeito É? Vem! Você não soube entender O meu zap Alô, Ed Silva Apaixonadamente me entreguei Em suas mãos Mas foi inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Mas foi inútil dizer Foi querido a você Não vou te dar meu perdão Que sabe O que sabe roubar O que está quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não curam, não saem Em não esquecer Baby, não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Grita o quebrando Não coma jamais Sonhos feridos Não curam, não saem Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Alô, Bruna Luísa, curtindo aí com a gente A amiga Bruna Luísa, curtindo com a gente Aquele abraço, é nóis Tudo ao vivo Sucesso pra você Mais uma de Anja Azul, pra galera, curtir se apaixonar E só canta comigo assim Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar a quem Talvez faz o meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu tive Vou sair por aqui e andar Vou pegar Eu vou te falar que eu tô livre hoje Minha filha, vai! Eu não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Coragem eu criei Cadê o Rocal, Dudu? Não sou de ninguém Gira Vou ficar bem Pois compromisso eu quero Tenho um outro amor Que só Beijar e me pegar Ninguém Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Lúmena é Tráudia Santos Curtindo com a gente Chega de me entregar a quem Não merece mais o meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Eu me sei a Gomes! Vou sair por aqui e andar Vou gritar Que estou livre E vocês aí do Face Como é que tá? Eu não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Só vocês! Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso eu não quero Tenho um outro amor Coragem eu criei Não sou de ninguém Eu vou ficar agora é bem Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Os compromisso eu não quero Os compromisso eu não quero Nenhum outro amor Que só beijar Beijar Sem me apegar a ninguém Oh Pachão! Ei! Sem me apegar a ninguém Sucesso pra você! Sem me apegar a ninguém Alô, Samanta e Sabeli Na parte ama Tamo junto Vamos fazer mais uma Que é sucesso aí! Vamos fazer mais uma Sucesso! Segura papai! Segura papai! Alô, Luiz Catecrista Minha amiga Joaninha aí Marcando presença Curtindo a live lá de casa Alô, ouça! Sucesso! Por amor Eu faço uma loucura Se você quiser Me sigo de bandeja Pra você, mulher Só pra te beber Mais apaixonada Por esse amor Eita! Me dá apaixonada hoje, hein? Entrando em suas mãos Acabando todas as portas Do meu coração Efeito, eu vendo a falta Por qualquer parada Bota a mão no fogo Por essa paixão Se você tem um coração Eu vejo que Teus olhos vão tocar Meu corpo Uou, 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 uou Eu vou te amar assim É tanto amor Que esqueço até de fim Você tem que Estar branca Nesse meu coração Eu amo você 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 855-6252 Eu amo você 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 Viver Viver Sem ter você Volta Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Vou buscar esse amor, sei que nada acabou Então vem, eu juro sem você, sofro tão só Você é pra mim, como um sonho em fim Você é meu sol, sempre a brilhar E só você não vê, o nosso amor morrer Abre o coração, vem me amar Não vou viver assim, você é longe de mim Eu te amo, te quero até o fim Vou buscar esse amor, sei que nada acabou Então vem, eu juro sem você, sofro tão só Arrocha aí Alô minha amiga, socorro, alô Gisélia, obrigado pelo presente E é nós Aqui, tá aqui, tá aqui Alô Gisélia Soltz Ela é a chocó do grupo do Pincel, o Tec do Pincel Óbvio que é esse presente maravilhoso, já tem a venda aqui, né menino? E você é pra mim, como um sonho em fim Você é meu sol, sempre a brilhar Só você só brilhar E nosso amor morrer Abre o coração, vem me amar Não vou viver assim, você é longe de mim Eu te amo, te quero até o fim Só você, vai! Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Muito bem, eu juro sem você Sofro tão só Sofro tão só Sofro tão só Sofro tão só Agora sim, sempre você goste de sucesso demais Celso, segura rapidinho aí Alô Zó aqui Meu parceiro Felipe Manda um alô especialmente A Laiane, lá em Bacabal Também curtindo com a gente Minha amiga Tina Santos Meu parceiro Graxa Curtindo aí também, valeu Graxa Eita menino Era você que veio o parceiro Branco Esse cara é moral Curtindo também com a gente aí Meu parceiro Carlos Silva Manda um alô pra galera Né? Curtindo também com a gente Achou, cheguei É isso aí Sapucaia do Albino Também curtindo com a gente A galera de Sapucaia do Albino Tamo junto Vamos lá Olha gente Também quero Pra você curtir também aqui As pessoas também Que fizeram parte também Fizeram sua doação Pra gente aqui nessa live maravilhosa Minha amiga Também Lanche da Cleo Lá em Piu Doce Maranhão Valeu Cleo Aquele abraço Mega VIP Do meu parceiro Marquinho Esse cara é moral Estúdio Mix Bela Vista do Maranhão Jackson Nascimento Valeu Jackson Tamo junto HM Estúdio no Rio de Janeiro Meu parceiro Hélio Esse cara é moral HP da Percursa Também Esse cara deu uma força maravilhosa Minha amiga Vanessa Minha amiga Vanessa Meu parceiro Nelson Meu parceiro Marcelo Marcelo Quaresma Doze mil e vinte Esse cara é moral Valeu Marcelo Tamo junto Galera doou mesmo Viu cara É isso aí Meu parceiro Adriano Não dá HB HB Peças É isso aí Piu Doce Maranhão Oficina do Manu Valeu garoto Obrigado por a sua Doação É isso aí Farmácia favorita Meu parceiro Wagner Esse cara é moral Valeu Wagner Tamo junto Seu moral Bora Percel Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta meu filho E joga Se você sair Joga Essa massa apaixonada Sai a madrugada Todo tempo sem te ver A saudade está machucando No peito Minha vida Vem Veja a nossa cama Só tá faltando você Já tentei já feri de tudo Pra esquecer Tá difícil dominar O coração Só vocês E no nosso quarto A lembrança que ficou Sinto o cheiro do perfume Que você deixou No lençol da nossa cama Com o desejo de poder de novo Te encontrar Vai ser lindo Ver você se entregar Quero ouvir você dizer Quem tá me ama São vocês mulheres Vem dizer Quem tá me ama Vem dizer Quem tá me ama Toma conta de mim Envolve em teus braços Só você que não vê Que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Eu te juro Envolve em teus braços Só você que não vê Que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil Tá difícil Vai Eu te juro Eu te juro Toma conta de mim Envolve em teus braços Envolve em teus braços Só você que não vê Que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil Tá difícil Te esquecer E toma conta de mim A galera tá curtindo Vamos curtir Vamos se apaixonar No clima do sucesso Isso aí Daqui a pouco Daqui a caneta azul Azul caneta Azul caneta Muito bem Tá aqui Essa daqui é de Azeba A galera que tá apaixonada Vou cantar de Azeba Tá falando do que eu quero E você Ate a flor E de beijo, C de calor, E de desejo, E de canto, F de fixação, E de canto, A cada história da canção, E de suportar viver sem você, J, que jamais vou te esquecer, É que me vou, L, das lembranças que ficou, M, dos momentos de amor, São vocês, E de nada vai nos separar, Obrigado por ficar, Que paixão que vai rolar, Quero sempre te amar, S, a nossa realidade, S, pode ser saudade, Te quero de verdade, O único, Ver de vontade, Vontade de te amar, X, dizer que não preciso, Só pra recordar, Ah, desculpa pelos erros aí, meu filho, quem é rico não erra não, O erro é humano, papai, Que vale a intenção, a gente vai fazer com o maior carinho pra vocês, valeu? Tá desculpando aí, pelos, pelos burgos, Burgou muito, né? Mas é assim mesmo, Deus sabe o que faz, N, nada vai nos separar, O, obrigado por ficar, Vai rolar, Quero sempre te amar, R, da nossa realidade, S, S, pode ser saudade, D, te quero de verdade, O de única, Ver de vontade, Vontade, O, obrigado por ficar, Que lindo, Acho que vai rolar, Cadê o vocal? Quero sempre te amar, R, da nossa realidade, S, S, pode ser saudade, Te quero de verdade, O de única, Ver de vontade, Vontade de te amar, X, Z, Eu não preciso, Nem dizer, Preciso, Eu não preciso, Eu não preciso, Te dizer, Alô, compadre HP, Vou tentar fazer, Você pediu essa daqui, Eu vou tentar fazer com o maior carinho pra você, Eu não sei se vai, Eu não sei se eu vou acertar não, Vou tentar, Porque a correria foi grande, Comadre, A gente faz um plano, Deus faz outro, Hoje a correria foi daquele jeito, Deu pra passar nem um branco, De valer a intenção, E aí, Como é que vai fazer, Sem te esquecer, E aí, Se ele ainda me amar, E aí, Tenho mais certeza, O jogo vai virar, É melhor mudar de time, E me amar, É melhor mudar de time, Pra ganhar, Não sei por que você pediu meu coração, Não sei por que você pediu meu coração, Agora que nem é todo seu, Você esbancha, É me fazer de gato e sapato, Tá achando que eu sou palhaço, Não é bem assim, Acho melhor tomar juízo, E pensar, Porque um dia o coração vai ver que cansa, Não vai mais querer ser capacho, A pedeira não ser tão fácil, Vai se afetar, Vai não apaixonar, Vai nunca mais sofrer, Acho melhor você ir logo, Sim, Amor, 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 O quanto eu te chamo, E o doido de mim, Eu sei que a cicatriz vai escurrar, Mas se eu te esquecer, O bicho vai pegar, A culpa de... E aí, Como é que vai fazer, Se eu ainda te esquecer, E aí, Se eu ainda me amar, E aí, Tenho uma certeza, O jogo vai virar, É melhor mudar de ideia, E me amar, É melhor seguir seu rumo, É mesmo, E aí, E aí, O pardinho, Tenho uma certeza, O jogo vai virar, É melhor mudar de ideia, E me amar, É melhor seguir seu rumo, Seguir o time, O pardinho, Vamos trocar de time, Vai ganhar, Vai ganhar, Vai ganhar, É sucesso pra você, Sucesso pra você, Gente, eu vou fazer essa daqui, Banda Avelóis, Valeu? Essa fez sucesso, Eu quero que a galera canta comigo, Porque essa daqui, É pra matar os corações, Valeu Dudu, Toma só uma luzinha, Quando eu vou beber, Uma água aqui, Meu filho, Uma água, Vamos nessa, Pra você curtir, Um abração especial aí, Essa mulher é demais, Minha amiga, Socorro Teixeira, Lá em Pio 12 Maranhão, Essa mulher, É a xodózinha do grupo, Olha o Socorro Teixeira, Tamo junto, Obrigado pela força, Professora Gilcélia Pereira, Popula Teinha, Popula Teinha, Valeu Gilcélia, Tamo junto e misturado, É nóis, Gente, Só passando aqui, Mais uma vez, Né, Os patrocinadores, Dessa live, Maravilhosa, Minha amiga, Socorro Teixeira, Mulheres irresistíveis, De Pio 12 Maranhão, Essas mulheres, Deram uma força legal, Pra gente, Professora Gilcélia Pereira, Popula Teinha, Ela é demais, Ana Paula, Também, E o 12 Maranhão, Professora Toinha Lima, E o 12 Maranhão, Também, Valeu Toinha, Aquele abraço, Francilene, E o 12 Maranhão, Obrigado pela força de vocês, Vocês são demais, Vamos nessa, Pra você curtir, Danes, Acessórios, Também, Né, Também, Obrigado pela força, Aquele abraço, Meu parceiro, Alan Nunes, Lá em Taituba, Valeu, Alan, Tamo junto e misturado, Olha, Só lembra da galera aí, Você que ainda não doou, Viu, O telefone, É, 8535, 6252, Viu, É só ligar, Fazer sua doação, A gente manda o número da conta pra você, Caso você queira doar em dinheiro, Se não quiser, Pode doar também em cesta básica, Aqui mesmo na nossa residência, E falar, Alimentos também, Né, Aqui mesmo na minha residência, Do Luz Teclado, E falar com a equipe, Vuz, Tá bom, É isso aí, Você que não doou, Faça sua doação, Lembrando que essa live, É uma live em prol, As pessoas necessitadas, Que estão passando, Nesse momento, Né, E a gente vai, Estar fazendo essa live, Em prol dessas pessoas, Tá bom, Pra Massas a favorita, Meu parceiro Wagner, E o Dozo Maranhão, Esse cara é moral, Viu, E só lembrando também, Rapaziada, Que, Segunda-feira, Amanhã vai estar, O dia todo, Disponível, Pra galera que não doou, Né, Amanhã vai estar disponível, O dia todo, Até as 17 horas, Viu, Amanhã até as 17 horas, Você, Quiser fazer sua doação, É só doar, O telefone, Vou falar mais uma vez, 8535, 8535, 62, 52, É só ligar, E fazer sua doação, Beleza? Olha, E também, Lembrando a moçada aí, Né, Lembrando a moçada, Você que, Ainda não, Adquiriu, O seu cap, Né, Do Dudos Teclados, Personalizado aqui, Original, Do Dudos Teclados, Você que não adquiriu, Custa apenas 25 reais, Tá bom? Custa apenas 25 reais, Você que não adquiriu, Pode falar aqui, Aqui mesmo na minha residência, Falar com a equipe bus, Né, Comprar o seu cap, Do Dudos e Pincel dos Teclados, Valeu? Custa apenas 25 reais, Bora, Pincel! Vamos chegar no sucesso aí! Vai! Ui! Conta comigo! E quando faz amor, Se olhe no espelho, Será que você, Didi Pim, Vai me dizer, Que era pra sempre, Isso é amor, Ou uma grande mentira, Oh, baby, Mas com distância, Ei! São vocês que estão cantando comigo, Se apaixonando, Pode anotar, Pode anotar! Eu não quero tocar, Você, Oh, baby, Vai me deixar louco, Sei que você pensa, Amar do seu jeito, Coração quebrado, E orgulho inteiro, Amar, Assim, Já vai dizer adeus, Só vocês, Cadê o vocal, Cadê o vocal? Oh, Viver, Assim, Assim morrer de amor, Eu não quero tocar em você, Oh, baby, Oh, Baby, Boa vez, Se joga, Me deixa louco, Sei que você pensa, Mas com o seu jeito, Coração quebrado, E orgulho inteiro, Amar, Assim, Já vai dizer adeus, Eu vou contratar o vocal pra mim, Já tem menina na ilha, Viver, Assim, Assim morrer de amor, Amar, Assim, Já vai dizer adeus, Já vai dizer adeus, A grande surpresa, Viver, Assim, Assim morrer de amor, Vou botar o pau de forró agora, Menino, Agora eu vou botar essa galera pra esquentar, Pra mim é pra dançar, Alô, Com o pai de carro e vanta, Rafa e pita de ouro, Flamengo é o patrão, Alô, Com o mais de roda, Vamos dançar, Vamos passar o meu bastionador aqui, Olha, Só lembrando a galera aqui também, Mais pessoas que fez sua doação também aqui, Meu parceiro Adriano HB Peças, É isso aí, HB Peças, Pio Dozo Maranhão, Oficina do Manu, É isso aí, Meu parceiro Adriano HB Peças, Pio Dozo Maranhão, Oficina do Manu, Também fez sua doação, Escária Moral, Também, Meu amigo Dani Acessórios também, Né, Fez sua doação, Meu parceiro Alan Nunes, Também lá em Itaí Tuva, Fez sua doação, Valeu Alan, Tamo junto, Minha amiga, Graciette, Né, Graciette, E Gil Farma, Minha amiga, Graciette e Gil Farma, Também, Fez sua doação, Meu parceiro Gil Farma, Minha amiga Graciette, Obrigado aí por a sua doação, Tamo junto e misturado, Valeu Graciette, Valeu Gil Farma, Tamo junto parceiro, Meu parceiro Toinho, Também lá em Santa Catarina, Fez sua doação, Meu parceiro Toinho, Valeu Toinho, Lá em Santa Catarina, Tá ligadinho também com a gente, Valeu Toinho, Tamo junto parceiro, É nóis, Bora menino, Alô com o pai de Rafael, Alô com o pai de Rafael, Alô com o pai de Rafael, Alô com o pai dele, E o forro só é gostoso, Quando tem muita mulher, Do jeito que a gente gosta, Do jeito que a gente tem, E o forro só é gostoso, E tiver muita mulher, Eu disse, É, É, Só não doça quem não quer, Bora, Tem dessa, Que aqui tá cheio, Tá cheio, E é, Eu disse, É, É, Só não doça quem não quer, O forro só é gostoso, Quando tem muita mulher, Bota pra lá, Bota pra cá, Bota pra lá, Bota pra cá, E o forro só é gostoso, Tudo começa aí, Bota pra lá, Bota pra lá, Bota pra lá, Bota pra lá, Bota pra cá, Bota seu empicelo, Cê claro pra bota, É, Eu disse, É, Estão noça quem não quer, Que quer, É, Tá semia de mulher, Dizem, É, É, Só não doça quem não quer, O senhor põe, Se afundeiro, Que aqui tá cheio, Mulher, Tá cheio de mulher, Alô, 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 Galinha da Chaveira, Alô, 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 E o porra só é gostoso, quando tem muita mulher E o porra só é gostoso, quando tem muita mulher E só não lança quem não quer, bora, bora, bora Que tá cheio de mulher, bora bem, bem, bem Que só não lança quem não quer, bora, que tá cheio de mulher E daí, Fábio Oliveira, volta pra cá, volta pra lá, volta pra cá E o coração é gostoso, ó menino Eu disse em bota, só pra um do sangue no pão Agora, menina, linda, menina, seio de mulher, bora, 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 bora Chama na bota, Cláudia Santos, e aqui tá cheio de mulher Alô pai da facção, é o homem do frango, é o homem do frango Obrigado pelo cartão, meu Bora, campina E quem mandou essa menina remexer? E quem mandou essa menina rebolar? E quem mandou você mandar? Alô major! E quem mandou você mandar? E quem mandou você mandar? Olha, rebota, rebola, caboi Rebola, caboi Olha, rebota, caboi Rebola, 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 rebola Rebola, menino Chama na bota, menino E quem mandou essa menina vai mexer? E quem mandou essa menina vai falar? E quem mandou você mandar? E quem mandou você mandar? E quem mandou meu parceiro José Fran? Segurança lá em Santo Inês, valeu José Fran! E quem mandou essa menina vai aderir? E quem mandou você mandar? E quem mandou você mandar? Sim, rebola, 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 rebola Meu parceiro Gilma Santos, a Chambattabuleco, amigos Olha o Gilmar, a Chambattabuleco A Lomar da Silva também curtindo aí com a gente Seu parceiro José Franco Oliveira mandando um elo aí pro seu pai Olha o garoto Chama na bota Eita menino Alucardo Silva Lizarra Gomes E quando eu chego Você vem me encontrar E me aperta E me chama pra dançar E quando chega Você vem me encontrar E me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você E com seu jeito de olhar Vou dar um passo e uma frente Pra nós dois se agarrar Pra nós dois se agarrar E vou abraçando você E com seu jeito de olhar Vou dar um passo e uma frente Pra nós dois se agarrar Ele tem que irá me encontrar E com seu jeito de ir embora A gente vai me encontrar E eu vou me encontrar Me aperta e me chama pra dançar E quando chega, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar E vou abraçando você, enquanto eu jeito de olhar E vou dar um passo e uma frente pra nós dois se agarrar E vou abraçando você, enquanto eu jeito de olhar E vou dar um passo e uma frente pra nós dois se agarrar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos, Rosa Maria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chama na porta, menino Vem! Outra mais Vizinho de Santos, pega fogo, gabarão Fala, menino E o parceiro Miguel de Santos, gostou, gostou A do centro do Timóteo Eita, menina, para de forró Compadre, vamos fazer a... Vamos embora Aqui no da cadeia Qual é a que não dá cadeia? Segura aí, Vicente, segura aí Vamos lá, vamos passar aqui o nome da galera Que fez a sua doação Vamos fazer, vamos passar Daqui a pouco vamos fazer aqui no da cadeia Aqui no da cadeia A única Vamos nessa E também quero mandar também um abração especial aí, né? Também A galera gostando com a gente DL Distribuidora Meu parceiro Leandro Esse cara é moral Também Valeu, garoto Galera também do Lago Lago Verde Galera do Lago Verde também Meu parceiro Chico Valeu, Chico Valeu, Belta Galera curtindo lá no Lago Verde Ligado com a gente Também Galera de Santa Luzia do Lago Verde Também curtindo com a gente Valeu, galera de Santa Luzia do Lago Verde Aquele abraço Curtindo, deduzindo os teclados Piscão dos teclados aí E toda essa rapaziada massa aí Meu parceiro Alex Vaz Também Meu parceiro Alex Vaz Também Esse cara é moral Fez aquela força com a gente Também Meu parceiro Luciano Carne Rocha E sua esposa Meu parceiro Luciano Carne Rocha E sua esposa lá no Rio de Janeiro Valeu, Luciano É esse menino Carne Rocha Monstro Mais um pra você curtir aqui também Também Mais gente que fez também a sua doação aqui Minha amiga Melri Martins Valeu, gente Valeu, obrigado pela sua força aí parceiro Tamo junto e misturado Que Deus abençoe Vamos mais aqui Galera também que fez sua doação Meu parceiro no Rio de Janeiro Meu parceiro Marquinho da pizzaria Fez a sua doação Fez a sua doação Meu parceiro Leandro Obrigado pela força Meu rei E todos vocês aí que deram essa força pra gente Só lembrando que essa live É uma live Que a gente tá fazendo Solidária Né? Em prol das pessoas carentes aqui Do nosso interior Entendeu? Você que não fez sua doação Faça sua doação Lembrando que Amanhã segunda-feira Vai estar aberto o dia todo Viu? Vai fechar apenas 5 horas da tarde A partir das 17 horas da manhã A gente vai fechar Entendeu? Então tem o dia todo pra você doar Se você quiser fazer sua doação O telefone É 85 35 6252 Viu? É só ligar e entrar em contato com a equipe aqui E fazer sua doação Tá ok? Então vamos nessa Você que não fez sua doação Faça agora Vamos ajudar o próximo Vamos nessa galera Tamo junto Essa daqui rolou na live passada Que a gente fez Valeu? Mas a gente vai tocar de novo Olha Também o nosso amigo que doou Também era de Pio 12 Maranhão Toda a galera Quero agradecer de coração Meu parceiro Alex Da Casa do Frango E toda essa família E meu parceiro Bastida Chaveiro Ei menino esmeril Minha amiga Lucinete Vieira Também Minha amiga Lucinha do Bolo Valeu? Tamo junto e misturado Alô Maurício Distribuidor Meu parceiro Leandro da Águas Cara é moral Alô Nelson Todo mundo junto Alô Maurício Já estou falando Vitagolando uma festa no céu São muitos convidados Andando longe desse mundo cruel Sorrindo a lançar Ele faz o projeto de Cristo Se liga na sequência Que já vai começar Capelino Começou Corina Acabar e suportou Vinhando pra festa Na cama Mas meu nino promotor O que organizou A grande festa Se é roxinho e chachado Trazendo muita pedra Pra multidão É um encontro dos verdadeiros Dos grandes regueiros Do Maranhão Esse é o reggae do mundo Reggae da luz Fique-se em paz E lá de cima estão olhando O povo aqui dançando O reggae da paz Esse é o reggae do mundo Reggae da luz Fique-se em paz E lá de cima estão olhando O povo aqui dançando O reggae da paz Meu parceiro é de Carlos Moraes Obrigado meu parceiro Vem lá, força Tamo junto e misturado É de Carlos Já está rolando uma festa no céu São muitos convidados Dançando longe desse mundo cruel O Pai Celestial Mas meu nino promotor Isso é o reggae do amor Reggae da luz É assim que se faz E lá de cima estão olhando O Brasil Valeu, São Paulo Teixeira Professora Gilseira Pereira Pildoso Maranhão Mulheres Irresistíveis Vocês são demais Alô pra galera do Boteco do Pincel Alô pra galera do Boteco do Pincel É galera moral Meu parceiro Rafael Alô Raul Giniu Safadão Alô Bruno Safadão Meu parceiro Tamo junto Na era de morada nova Tô vem curtindo com a gente Meu parceiro Anildo Alô Galega Alô Chapola Alô Demi Galera da banda Vênus do Maranhão Alô parceiro Obrigado Tamo junto e misturado É nóis Reggae pra você curtir aí Reggae pra você Vê Alô B. Silva No Ciclado Lá do Corteiro Curtindo com a gente Tamo junto Reggae aí É nóis Alô DJ Francisco Pedra Tamo junto parceiro Ora que não sei se vou Viver assim Longe de você Tá tão ruim Vê meu te amo Quero te dizer E eu não vivo Tem segundo Longe de você Reggae pra você Curtir aí Meu parceiro Pescoço Valeu Pescoço Esse cara é moral Tamo junto Meu parceiro Péberto de Paula Louie Vanede Cuxa Negogente Reggae pra você Meu parceiro Nuno Valeu Lady Lane Lá em Goiás Aquele abraço Meu parceiro louro Valeu Lady Lane Alô Thierry Ora que não sei se vou Viver assim Longe de você Longe de você Tá tão ruim E mesmo eu te amo É não te dizer E eu não vivo Nem segundo Nenhum segundo Longe de você Meu parceiro Marcão Da Posta do Mar Valeu Marcão Tamo junto Parceiro Sunamita Mendes Sunamita Mendes Aquele abraço Né Bela Vista Curtindo com a gente Valeu Sunamita Tamo junto Misturado É nóis É Miguel Isangelo Valeu Carlinhos Cabeça de frigideira Mais cima pra recordar Duduzinho e pincel No século Salve Eu já sei Que você vai embora Mas não vou deixar De gostar de você E quando for Vai lembrar de mim Naqueles momentos Feliz que passamos Com amor Eu te amo Olha o Gago Lopes E nunca vai pensar E eu te esqueci Pelo bem Aí Lopes E agora volte pra mim Garota virgem volta Estou aqui esperando você Sozinho Sem ninguém para me amar Se você voltar Não te esqueço jamais E aí Com amor Eu te amei E nunca vai pensar E eu te esqueci Meu bem Vai Lopes E agora volte pra mim E aí É você gostei Reggae bem Reggae sim Alô Marcia Silva Reggae Eu te amei Eu te amei Nunca vai pensar E eu te esqueci O paixão Aí Lopes E agora volte pra mim E agora volte pra mim E agora volte pra mim Valeu paixão Obrigado pela força E por a presença Tamo junto e misturado É nóis É galera curtindo com a gente Um abração Com essa massa aí Curtindo Galera de Lago Verde Curtindo com a gente Meu parceiro Chico É nóis Galera de Santa Luzia Do Lago Verde Também aí né Galera de Santa Luzia Do Lago Verde Também marcando presença Com a gente Curtindo nossa live aí Valeu galera de Santa Luzia Tamo junto Aqui um abração aí Pra vocês aí Bora pessoal Vamos aqui Tem mais gente É isso aí Meu parceiro Chico Lá de Lago Verde Amiga Belta também Galera de Lago Verde Curtindo com a gente Meu parceiro Joel Da Saveiro Valeu Joel Da Saveiro Esse cara é moral É meu parceiro Joel também Fez a sua doação aí Meu parceiro Joel Da Saveiro Esse cara é moral Esse cara é moral Meu parceiro também Branco da Casa do Frango também Esse cara é moral também Gil Farma também Gil Farma Fez a sua doação também Pela Vista do Maranhão Meu parceiro Toim Lá de Santa Catarina Também fez sua doação Valeu Toim Meu parceiro Denis Brasil também Meu parceiro Denis Brasil Também fez sua doação Valeu Denis Brasil Tamo junto parceiro É nóis Meu parceiro Eduardo Gomes Lá de Santa Inês Aquele abraço parceiro Tamo junto e misturado É nóis Homem é um violão monstro Vamos ter mais gente Pra você aqui Mais pessoas também Que fizeram a sua doação Meu parceiro Rubinho Um mega VIP Meu parceiro Rubinho Um mega VIP Também fez sua doação Comercial Comercial Ricardo Pio Doze Maranhão Comercial Ricardo Também fez sua doação Também Mercadinho Quatro Irmãs Meu parceiro Nelson Amiga Vanessa Também fez sua doação É moral Um abração pra vocês aí Meu parceiro Marcelo Quaresma 2020 também Meu parceiro Marcelo Quaresma 2020 também Fez sua doação Esse cara é moral Meu parceiro Adriano Da HB Peças Pio Dozo Maranhão A oficina do Manu Valeu Meu parceiro Adriano Aquele abraço aí Tem mais gente aqui Também Meu parceiro também Meu parceiro Beto Meu parceiro Beto Construções É isso aí Meu parceiro Beto Construções Maximiano Também Tem sua doação Valeu Beto Aquele abraço meu filho Tamo junto e misturado É nóis Vamos de sucesso especial Daqui a pouquinho tem mais Chama Reggae pra você aí Sei que você vai pra gente E lá lembrarás do meu amor Meu parceiro Beto É nóis Sei que você vai pra gente Saudade vai sentir Sei que você vai pra gente Daqui a pouco tem sofrência Sofrência E já lembrarás do meu amor Pois melar o copo aí Menina Mela o copo Sei que você vai pra gente Tô com vontade de beber um Mas não posso hoje Só depois É pra gente tá coçando E lá E se ver tão longe Tão cheio de amor Irá ficar Pega O amor É tão grande Você sabe Que eu Será mais bem Infeliz Equipe Fui Vem aqui Vamos ver mais Vamos noção com a galera De Paraupebas Também curtindo com a gente Olha a galera De Paraupebas Aquele abraço Viva Quando estiver Tão longe Tão cheio de amor Irá ficar O amor É tão grande Você sabe A louca O pai Zé de Carlos Que eu Será mais Vem Pra chanar e beijar Na boca Tá na hora Olha se você não tem boca Pra beijar Beija mesmo Na boca do Lito Viu menino Agora é só Frença demais Vamos nessa O parceiro da Alberta Manda um alô E também Pra Jardel E Pipoca Xana É isso aí Valeu garoto Ei menino Pipoca Xana É o nome do Autarquia Olá menino Sucesso pra vocês Essa daqui Tá fazendo sucesso No meu Brasil A gente não pode Deixar de trocar Senta os teclas No alfibor Reclama na toalha Ela é feminino Reclama na toalha Aqui da toalha Molha Mas quando eu chorei Foi ela que enxugou Minhas lagmas Critica o meu futebol E meu Ai Mas se eu tô lá deprê Tá sempre com razão É drama até do que eu não fiz Até a minha mãe Concorda com o que ela diz Mas quando ela tá de bem Ela é o amorzinho Eu tenho a mulher Mais top do Brasil Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não pago a minha A dona encrenca Por nada Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha A dona encrenca Por nada Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha A dona encrenca Por nada Ela pode ser bruta Ela pode ser Ela pode ser brava Mas eu não largo a dona encrenca Pago por nada, papai Ela que me dá tudo o que eu preciso Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei foi ela que chegou com esse lagmar Reclama o meu futebol e o meu basinho Mas se eu tô na deprê, ela me dá carinho Pra sempre com razão Reclama até do que eu não fiz Até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas ela, se ela tá de bem, aí nós toma aquele bensinho Eu tenho uma mulher mais top do Brasil Arrocha! Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em creca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em creca por nada Só você, vai! Ela pode ser bruta, ela pode... Mas eu não largo a minha dona em creca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em creca por nada Alô Juliana Souza, mandou alô aí pro cumpade Paulinho Alô só Deus, olha o cumpade Paulinho Que nóis, parceiro Alô, piscina! Alô, piscina! Sucesso, piscina, segada, amor! Tá osso sem você, tá osso Tem cunha e cachorro louca Abandonado, choca no meu fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem tome de coxinha Ai, minha filha! Ave Maria Então você canta comigo É todo dia, é? Vai! Amor, ego Amor, ego Se você voltar eu saio do boteco Amor, ego Amor, ego Tô com saudade do nosso Nheco, nhe Do nosso Nheco, nhe Do nosso Nheco, nhe Tô com saudade do nosso Ai, Nheco, nhe Tô com saudade do nosso Nheco, nhe Para, para Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louca Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem tome de coxinha Sem meu bebê, meu Deus Ave Maria É barra de noite e dia É muita corvadia Se eu te ligar e você não me atender Você tá pedindo pra quê? Amor, ego Amor, ego Se você voltar eu vou dormir agora no boteco Amor, ego Amor, ego Tô com saudade do nosso Nheco, Nheco, Nhe Tô com saudade desse Nheco, Nhe Do nosso Nheco, Nhe Do nosso Nheco, Nhe O rei da folha Do nosso Nheco, Nhe Do nosso Nheco, Nhe Só vai na folha com o pai Tô com saudade desse Nosso Nheco, Nhe Do nosso Nheco, Nhe Do nosso Nheco, Nhe Tô com saudade do nosso Nheco, Nhe Eu vi aqui, aqui é solidário Eu sou solidário Não, o tablet é pra rir Eu sou pobre Eu passei no HP da perdoça Olha o HP, deve tá cego na hora dessa Eu gostei de escrever, eu gostei de escrever na fone Vamos nessa, alunzão aí pra Patrícia Silva e família Valeu Patrícia Silva e família também curtindo com a gente É moral Francisco Belo também curtindo com a gente Francisco Belo Alô Henrique Silva também curtindo com a gente Um abraço E o parceiro Gilmar Santos Chão Ando na bota também junto com a gente aí, né Esse cara é moral O parceiro Carlos Silva também está curtindo aí O 200 Seclado no Rio de Janeiro Valeu Carlos Silva Esse cara é moral Vamos lá Vamos lá com o pai E amiga Érica também Érica Silva mandou alô aí pra Santa Catarina Valeu Érica Silva Amiga Érica O parceiro Nelson Martins Valeu Nelson, tamo junto É uma água monstra Segura aí o pincel Vamos divulgar isso aqui Vamos lá Vamos nessa Meu parceiro aí Meu parceiro Moçê Moral E também Meu parceiro Edu Magalhães também Deu aquela força pra gente Meu parceiro Edu Magalhães Meu parceiro Calboi da Bahia também Que deu aquela força pra gente Valeu Cowboy, tamo junto e misturado Estúdio Mix Gravações e Bela Vista do Maranhão Meu parceiro Jackson Nascimento Esse cara é moral Tem mais gente aqui Tem mais gente aqui que fez a sua doação Tem mais gente aqui que fez a sua doação Minha amiga também Lá Lanche da Cleo Lá em Pio Doce do Maranhão Valeu Cleo Aquele abraço Mega VIP Meu parceiro Marquinhos Valeu Mega VIP do meu parceiro Marquinhos também Fez a sua doação Meu parceiro Marquinhos Estúdio Mix Bela Vista do Maranhão também HM Estúdio Essa galera aqui HP da Percursa Essa galera que deu essa força pra gente Uma abração a todos vocês aí Sando Vamos nessa Vamos de mais sucesso pra galera curtir Segura aí Segura aí E também Meu Farmácia favorita Meu parceiro Wagner E o Dozo Maranhão também Deu aquela força pra gente Fez a sua doação Meu parceiro Wagner Da farmácia essa favorita Espetinho da Lady Silva Valeu Lady Silva O melhor espetinho de Pio Dozo Também Meu amigo Lady Silva Fez a sua doação Peixaria Lopes Do meu parceiro Lucas Lá em Pio Dozo Meu parceiro Lucas também Fez a sua doação Valeu Lucas Estão junto Meu parceiro Marcos Depósito Bar Fez também a sua doação Valeu Marcos Meu parceiro Kay Cabelos também Lá em Pio Dozo Maranhão Meu parceiro Kay Valeu Kay Tamo junto misturado Minha amiga Socorro Bela Vista do Maranhão Bada Paia Valeu colega Obrigado por a sua doação E também minha amiga Vanda Moraes Também Valeu Vanda Moraes Também tá ligadinho com a gente Aquele abraço Vamos nessa Que mais sucesso Chama na bota Olha E também estou lembrando Segura aí o pincel A galera que não fez sua doação Né Faça Amanhã segunda-feira Vai estar disponível O dia todo Viu Você pode trazer alimentação Também em alimento Fazer sua cesta básica E trazer Se você não quiser trazer sua cesta Pode doar O telefone Pra você entrar em contato Fazer sua doação É 8535 6252 Né É isso aí Faça sua doação 8535 6252 É só ligar E falar com a equipe Vuz Fazer sua doação Beleza Olha gente Eu vou falar só um negócio sério Pra vocês ligeirinho Olha gente Vocês sabem Vocês sabem Que nós somos pobres também Viu Nós somos pobres Nós estamos fazendo Da fraqueza a força Pra tentar ajudar Nossos irmãos Que é mais precisado Do que nós Valeu Aliás Se fosse botar em balanço Nós todo mundo Nós todo mundo Estamos precisando Mas A gente está fazendo Da fraqueza a força Que Deus nos abençoe Os Valeu A gente está fazendo Essa brincadeira aqui Mas é uma brincadeira séria Valeu Verdade Pra gente Recardar alimento Pra gente dar Pra aquelas pessoas Que estão precisando Que eu tenho certeza Que tem gente chorando Pelo prato de comida Valeu Tem gente chorando Que não tem Nem o que comer No outro dia Eu sei que nós Eu tenho Mas eu agradeço Muito a Deus Pra não faltar nunca Na minha mesa E nem na mesa de ninguém Mas eu estou fazendo Essa live de coração Eu entreguei Toda a minha alma Nessa live Deus Deus está em primeiro lugar E aí Vocês Vocês podem compartilhar Também Vocês também Podem doar amanhã Até as 5 horas da tarde A conta O número da conta Aí Você pode entrar em contato Porque você já sabe o número A galera que já está ativa Já sabe o número E a gente vai fazer o balanceamento De tudo que a gente arrecadou Depois vai agradecer Fazer tipo uma live Só pra agradecer Toda a galera Que Valeu Que contribuiu pra gente Valeu Tamo junto e misturado E vamos fazer assim Essa aqui é sucesso aí Vou tocar mais uma vez Porque o que é sucesso A gente toca E o coração te procura Vai no meu Seu barriga Vai entrar no seu madrug E bater você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho Faria por um sanduíche De presunto Vem Você 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 Porque Tô Rindo E também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja Para o café Meu coração Quando Te Viu Diz É isso 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 Viu Viu Era em frente O sol Viu Em Agapucó No Barril Meu coração Quando Te Viu Diz É isso 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 Por ela Em frente O sol Ou Frio Vem Agapucó No Barril E o coração Te Procura Com Mais Do que O seu Barril Vai Andar Do Seu Madru E Pra ter Você De novo Ele Faria De Tudo Tudo Que O chave Eu Faria Por Um Sanduíche De Presunto A Vocês Você Tá Rindo Aí Que Eu Sei Por Que Eu Tô Rindo Aqui Faz Convite Aí Qualquer Nem Que Seja Pra Tomar O Peré Meu Coração Quando Te Viu Isso É Isso 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 No Rio Por Ela Em frente O sol O Frio Vem Agapucó No Barril Meu Coração Quando Te Viu Isso É Isso É Isso Isso Viu Por Ela Enfrenta O Sol O Frio Vem Agapucó Do Barril Vamos Beber Cachaça Que o Mundo A Pensa Acabar Menino Ô Faixão Ô Parceiro Chiba Curte Com A Gente Valeu Chiba Tamo Junto A Galei Cufa Dava Tudo Boi Tem Que Vem A Contribuição Dava Tudo Boi Né Menino Rocha Ê Gente Tá do Mato Grosso Né Galera da Curva Da Mato Do Boi Também Galera Das Taperas Também Toda Galera Olha Gente Você tá Assistindo A live Vamos Olha Gente Vamos Fazer Olha Você tem Que Ajudar Sem Ver A Quem Viu Não vai Pensar Que Vocês Tão Ajudando Nós Estamos Recardando Pra Ajudar Quem Precisa Mais Ainda Viu Nós Todo mundo Tão Precisando Mas Nós Têm Que Ajudar Quem Tá Mais Precisando Essa daqui É Sucesso Companheiro de carro Ela Me Ligou Desesperada Dizendo Que Jamais Já Tenho Mais De Um Mes Tá Atrasada E Hoje Acordou Enjoada Chora Isso É Motivo Pra Sorrir Fui Homem Pra Fazer Também Sou Pra Subir Sei Que Sou Do Sou Curtidor Mas Troco Tudo Isso Pelo Amor De Uma Família Eita Menina Vou Botar O Pare Uma Riva De Far Maçã E Beber Se deposite Meu Caso Com Você Nem Precisa De DNA Garanto Que Amor Não Vai Faltar Faz Um Teste De Far Mas Saí PP Do Cine Polite No Caso Com Você Nem Precisa De DNA Covarde Eu Seria Se Mandasse Você Abortar A Ui Poo Alô Parva De Caticol Meu Parceiro Doutor Parva De Caticol É Menina Corta Essa Parva E Mataram Pula Vamos Chorar Isso É Motivo Pra Sorrir Sou Homem Pra Fazer Quando O Cara É Homem Ele Tem Que Assumir Sei Que Sou Goso Sou Curtidor Mas Troco Tudo Isso Pelo Amor De Uma Família Esse Se der Positivo Ele vai Botar Até O Paredão Na Rifa Faz Um Teste De Far Saí Se De Positivo Caso Com Você Homem Precisa De DNA Caramba Que Amor Não Vai Faltar Faz Um Teste De Far Saí Se De Positivo Caso Com Você Homem Precisa De DNA Covarde Eu Seria Se Matasse Essa Mulher A Portar Ei Uh Uh Ei Dança da Que Foi Tocada Menino Vamos Lá Vamos Lá Meu Parceiro Giliard Carvalho Valeu Giliard Sucesso Pra Vocês Copade Gipas Meu parceiro Giba Né O nome Artístico Dele Giba Giliard Carvalho Olha Giba É Um Alco Monstro Vamos Nessa Pra Você Curtir Mais Sucesso Que É Bom Demais E Eita Menina Representa Essa Daqui É Pra Nós Deixa Deixa Arrecadir Isso Aqui Valdene Valdene Souza Também Curtindo Com A Gente Aquele Abraço Chama Na bota Menino Pois é Galera Sambra Mais Uma Vez Você Que Não Fez Sua Doação Vamos Doar Faça Sua Doação Vamos Ajudar O Próximo Lembrando Que Amanhã Segunda Feira Vai Estar Disponível O Dia Todo Pra Você Que Não Fez Sua Doação Hoje Entendeu É Só Ligar 8535 6252 E Falar Com a Equipe Vuz Beleza Você Também Pode Trazer Alimentação E Cesta Básica Entregar Aqui Na Residência Dos teclados Ok Vamos Nessa Ela Espera E Me Desespera Na Beira Do Cás Com Pai Segura Vamos De Doadores Vamos De Doadores Aqui E Também Que Fez Sua Doação Meu Parceiro Nezin Rei Da Temperada Valeu Nezin Rei Da Temperada Esse Cara Também Fez Sua Doação Dona Helena Pela Vista Maranhão Valeu Dona Helena Obrigado Pela Força Também Minha Amiga Vanda Moraes Também Fez Sua Doação Ela É Demais Meu Parceiro Quei Cabelos Também Pio Dozo Maranhão Fez Sua Doação Valeu Quei Tamo Junto Misturado Vamos De Mais Doação Espetiu Da Lady Silva Também Pio Dozo Maranhão Fez Sua Doação Rosiane Também Pio Dozo Maranhão Meu Parceiro Gilbara Meu Parceiro Chipim Também Fez Sua Doação Meu Parceiro Lucas Da Peixaria Lopes Também Pio Dozo Maranhão Fez Sua Doação Meu Parceiro Marcelo Quaresma Dozo Mil E Vinte Também Fez Sua Doação Valeu Marcelo Tamo Junto Valeu Parceiro Valeu Galera Vamos lá Esse daqui Também Mais os Também Que patrocinaram Não Doaros Meu Parceiro De Santa Catarina Pega 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 Meu Parceiro Joel Da Chaveiro Valeu Ismerio Meu Parceiro Branco Da Casa Do Frango E Sua Família Valeu Branco Meu Parceiro Tênis Brasil Alô Gil Farma Bela Vista Maranhão Obrigado Pela Adoração Vamos nessa Meu Parceiro Giliard Carvalho Manda um Alô Um abração Para a galera De Mato Grosso Valeu Giliard Vamos nessa Mato Grosso Alô Alô Senoque Segura o ré Ela Ela espera Mera Mera Menda Ela tenta A vida Ganhar Seu olhar Inclimidado Maravilha Amor Amor Ele quer saber Como é Que está Sua vida Ela diz Que é muito Feliz Na vida Que traz Que trabalha Como secretária Da beira Do carro 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 Que faz Que faz Do carro Que Bir Do carro Do carro Do carro Do tri A noite vem vindo Estrelha brilhante em nós Te vejo sorrindo Sou vocês E ouço a sua voz Perguntando Eu digo que estou assim Falo que sim Toda a vida é só pra mim Alô, companhia HP! Alô, produção Obrigado pela força, meu rei Meu parceiro Marcos Souza Manda um alô aí Meu parceiro Marquinhos Tá em Catalão Valeu, Marquinhos! No brilho da festa Me não vai dar você Mas você, minha criança Não me vê Parece um sonho Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já teve Meu silêncio Que o silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Obrigado pelo esforço, meu parceiro Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já teve Que o silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo E numa noite fria Solução não te dei Meu adeus Nos seus olhos O planto cair Todo Deus Lá do leijar Ao ser Essa noite eu guardei Na lembrança Uma noite mais triste Da vida Eu trago ainda Grafado na mente A nossa triste Cruel Despedida E novos anos Passaram Tristão Ao seu lado Eu não pude voltar Todo dia Menina, cadê a tua voz Menina, cadê o grafo Cadê o grafo Eu tinha o lado Foi mentira O que te disseram Outra mulher Pertence Eu posso viver Para outra Que tá sofrer E chorando por ti Achando na paia O homem eu posso viver Para o Alô, Leão da Água Tô sofrendo Mere, mere, mere Alô, Leleca Amigo, você que me chama animais É, distribuidora Meu parceiro Leandro Meu parceiro Papai Homem de sucesso Alô, meu filho Agora é a hora do quê? Do xoxoteado, né? Meu parceiro Dojão Tá ativo aí Xoxoteado agora Vou fazer o virgulir, né? A hora do... Vamos tirar o chapéu agora Eita, cadê? Cadê o Chico Timba? Não puxa agora, não Cadê o Zé Lezinho? O pai de Zé Lezinho Caiu no chão com o pai de Zé Lezinho Bota aqui Vou fazer a divulgação Bem aqui Deixa eu ver Deixa aí, minha filha Bem aqui Aí, papai Agora chegou a hora do virgulir Eita, meu chapéu Menino Eu vou botar o meu assim Assim, virgulino Não, assim não Deixa assim É assim O certo é assim É, menino Monstro Eu vou deixar só um aqui Com o Dudu cantar Depois ele vai chegar Pra fazer aqui Um as três do virgulino Vamos, vamos embora Agora é o César Vamos e chora Um velho safoneiro Lá do pé da serra Só tem uma velha safona Que me estupra A minha casa já virou da guerra E não presta mais Fica esperando e a chuva não cai A chuva não cai A chuva não cai Meu bem O meu sertão é tão cartigado Quando o algodão já não tem mais gado Morrem as crianças de fome também Meu Deus Se eu não se rezar Tivesse o meu perdão Só queria que isso vença Que tome o sertão Pra que o homem possa cultivar É assim Que acaba a tristeza Que tá minha terra Nosso algodão E o garobé A minha safona volta Vai, tchau, tchau, tchau Vai A minha casa já virou da guerra E não presta mais Fica esperando e a chuva não cai A chuva não cai A chuva não cai Só queria que isso vença Aqui no meu sertão Pra que o algodão Pra que o homem possa cultivar A minha safona volta A minha safona volta Bora aí Alô, Sussu Moral Meu parceiro Bet É só curtindo aí com a gente É o garimpo monstro Alô, Bet É o garimpo monstro Amiga Lisiane Amiga Lisiane Bora sim Segura aí, Mestre Segura aí Amiga Lisiane Lisiane Você entra em contato Nesse número aí E falar com a minha amiga Linéa Tá bom? Da equipe VUIS Tá ok? É só chamar na bota Aqui ela pede Lisiane Gomes Essa é moral Lisiane Santos É É isso aí Irmã zona de pincel Está claro, né? Amiga Lisiane É só entrar em contato Nesse número aí E falar com a minha amiga Linéa Da equipe VUIS Tá ok? Os doadores aqui D e L, né? Distribuidora Valeu A galera do Lago Verde Valeu, meu Ei, meu parceiro Galera do Lago Verde Também a galera do Lago Verde Doou pra gente Nosso amigo também Alec Vaz Eita, parceiro Pesado Mercadinho Aratoí Meu pai, com seu Vênus Mina Moderna Meu parceiro Oséas Meu parceiro Gegelo Decorações É aí, você fez É, é, é Decorações Gegelo Olha Linéa Tem gente ligando aqui Vamos nessa Eu tô aprendendo agora Pai Pode perceber Pai Bora aí Chotezinho Ainda me lembro do teu caminhar Do jeito de olhar Eu ainda lembro bem Pico querendo sentir Do teu cheiro Mas é daquele jeito Que ela tem A gata de um pico Feito tom Sempre procurando Mas ela não vem Dá um apeto No fundo do peito Desses que o seu jeito Não pode aguentar E esse apertamento É meu desejo E eu não vejo a hora De poder te falar Por isso eu vou na casa dela Vai lá do meu amor Pra ela vai Tá me esperando Na janela Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Vai lá do meu amor Pra ela vai Tá me esperando Na janela Não sei se eu vou me Segura o virgulhino E nos teclados Meu amigo virgulhino Oi 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 Penal Penal Oi 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 Seu Luiz Seu Luiz Olha, tá, meu Lembro Deu caminhar Teu jeito de olhar Eu me lembro bem Digo, quero Eu senti o teu cheiro Mas é daquele jeito Que ela tem A cada dia Eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem Um apeto No fundo do peito Desses que o seu jeito Não pode aguentar E sangueta, menta, meu Deus E não vejo a hora de poder te Por isso eu vou na caçadela Fala do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou, eu vou na caçadela Fala do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela Não sei se eu vou me segurar E tome solte, tome solte, tome solte É dois pra lá e dois pra cá E vai, e vai Enquanto isso vai fazer sua doação aí menino 8, 5, 35, 62, 52 É só ligar e falar com a equipe Fazer sua doação Eu te falei que eu ia quando terminar Se acertar o solo Terminou a música Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saiu, daqui não me morro Tenho certeza que é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Isso tudo é certo Agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que eu passei É contigo pra comemorar E não fosse assim Não tenho razões pra cantar Mas eu tô rindo, não dói, não dói E já sinto a boa E cantando assim parece que o tempo roa Toda mágoa que eu tô rindo, não dói Toda mágoa que eu tô rindo, não dói Toda mágoa que eu passei É contigo pra comemorar Mas se não são coisa assim Não tenho razões pra cantar Mas eu tô rindo, não dói E aí Boa Bora E cantando assim parece que eu me morro Tudo vai sempre com sorrida à toa Eu agradeço por poder É uma bota menina Pra recordar Vamos nessa Meu parceiro Joseni dos Teclados Da empilhoso Maranhão Vamos Joseni Judo parceiro Mas conheci como Zeca Pagodinho Zeca Pagodinho Oi Mais um do regolim Segura aí, pessoal, segura aí Vamos nessa Meu parceiro Também Beto Construções Esse cara moral também fez sua doação aí Meu parceiro Beto Construções Maximiano Esse cara moral Vamos nessa Meu parceiro Dojão também Fez a sua parte, né Meu parceiro Dojão Fez sua doação Valeu Dojão Esse cara moral É isso aí Acabou de fazer essa doação Meu parceiro Dojão Valeu Dojão Que Deus te abençoe, meu filho Vai te dar em dobro Meu parceiro O Giba cantou Em Mato Grosso também, né Meu parceiro Giba cantou Valeu Giba Obrigado pela força, meu rei Você moral Que Deus te abençoe, meu filho Valeu Giba Tamo junto, parceiro É nóis Vamos de sucesso Vamos de virgulhinho Vamos de virgulhinho Eu queria saber o que faz Pra agradar o mundo Se eu devo parar os meus passos Na beira do abismo Para ter uma estátua na praça Ali era tão bom Não queria saber dessa dor Que eu sinto por ela Porque eu sei que ela vive Enganada nos braços de alguém Quem me viu nunca pensa Que um dia eu pulei a janela E andei apressado pensando Que logo ele vem Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Por onde fechar os olhos Ninguém é estar em nome É Se eu me vejo parado pensando Nas coisas no mundo Fala, culpa é de virgulhinho E o povo tem a mão de Deus É que o homem às vezes se sente Mais realizado Fala, pai da facção Em fé de dizer parabéns E de desobrigado Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Se eu me vejo parado pensando Nas coisas no mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a mão de Deus É que o homem às vezes se sente É que o homem às vezes se sente Mais realizado Ninguém Vem Alô, Germires Alô, Timudo Alô, Timudo Amiga Rosa Maria Paulo Eu não consegui esquecer de você Eu não consegui esquecer de você Escrever cartão Escrever cartão Escrever cartaz eu já escrevi Manda recados também já mantei O que é bem deus se tiver outro Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor E eu só lhe dou E eu só lhe dou banho Acaba comigo Se quem amo Vão voltar Será que você só quer dar um castigo Já chega amor Pode voltar É no céu chateado É no céu chateado Só lhe dou banho Acaba comigo E eu só lhe dou banho E eu só lhe dou banho Acaba comigo Se quem amo Não vai Será que você só quer dar um castigo Só chateado É no céu 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 Alô 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 Chão Chão Meu parceiro Alice Valeu Laís Compadre HP Hoje a internet deu daquele jeito O pulgou com a poleste Nós estamos daquele jeito Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que diz Meu parceiro Tamo junto, tamo junto As doações foram um sucesso, compadre Obrigado Olha gente Quero agradecer a galera de todo o coração, valeu A gente pede desculpa desde já Porque Sempre teve um problema Nas nossas lives Não foi por causa da gente não Mas porque do sistema aí, valeu Mas a gente não pode deixar de fazer Sempre a live E as doações Foi espetacular, viu Eu quero agradecer Depois a gente vai fazer um vídeo Agradecendo toda a galera que Doou, valeu Não se preocupe não, a galera que se a gente não falou Passou despercebida aqui da galera Mas não se preocupe Nós vamos resgatar A galera que doou Para ser uma coisa bonita, viu Tamo junto e misturado A gente pede desculpa pela live Porque bugou demais, né Porque muita gente sai Porque era para nós estar com Aproximadamente Centos contos Centos contos Vamos deixar para lá Vamos lá Massa favorita Pio 12 Maranhão Espetinho da Lei de Silva Sempre com a gente O melhor espetinho de Pio 12 Peixaria Lopes também Marcão do Depósito Bar Quei Cabelo Esse cara é moral Minha amiga Socorro Minha amiga Vanda Moraes De Bela Vista Minha amiga Socorro De Bela Vista Não é de Pio 12 não É Socorro de Bela Vista E Vanda Moraes De Bela Vista Cego Nossa Ô Tô bomzinho Vamos nessa Vamos mais aqui Eu quero também Tem mais aqui Pessoas que doou também Minha amiga Dani Acessórios Né Dani Acessórios Se você quiser comprar aquela joia Aquela pulseira Aquele cordão maravilhoso Aquela aliança Para você doar Para o seu namorado Para a sua esposa Falar com minha amiga Dani Acessórios Procurar no Instagram É isso aí Procurar no Instagram Minha amiga Dani Acessórios E também o parceiro Alan Nunes Lá em Itaituba Também curtindo com a gente Meu parceiro Alan Tamo junto Obrigado pela força Meu parceiro Dona Helena De Bela Vista Do Maranhão Vila Garipeira Essa coroa é moral Meu parceiro Eduardo Lopes Lá em Minas Gerais Olha o Eduardo Lopes Esse cara é parceiro demais E meu parceiro Nezin Rei da Temperada E Bela Vista Do Maranhão Também Fez a sua doação Valeu demais Por a força de vocês E aqui Vou mandar um alô Também aqui Meu parceiro Grilo Lá no Zé Leão Valeu Grilo Amiga Darlene Sua esposa Anailso Também lá no Zé Leão Meu parceiro Romário Marachal Adão Z Russa Meu parceiro Reginaldo Ivan Meu parceiro Reginaldo Meu parceiro Reginaldo E também Ivan Eita menina É bom demais É tipo de alegria Vamos lá galera Vamos lá Meu parceiro Reginaldo Também Ivan Produções Lá no Maximiano Também Valeu só pra você galera Meu parceiro Gago Lopes Também Alberto Lopes A galera lá no Maximiano Valeu galera Tamo junto misturado Valeu galera do Mandiocal Marachal Adãozinho Valeu Marta Todo mundo ligadinho aí Lá no bar do Marachal Chama Me chama Chama da bota né Vamos lá E eu galera também quiser Comprar o nosso cap aqui Vou botar aqui na minha frente Pra galera ver o cap aí ó Olha só Vem apenas 25 reais É só falar com a equipe Vuz aí Esse número que A gente tá Botando direto aí Valeu Você adquire O seu cap Por apenas 25 reais Vai Vai lá Chama na bota Meu patrão Valeu o seu Enoque Nosso parceiro de coração O pai do Dudu É pai e seu filho Vamos nessa Vigolino Alô com o pai de HP Meu parceiro é Licão Vamos nessa Já foi embora Vamos lá Vamos lá menino Agora o Vigolino saiu O Vigolino Eu vou ficar de Vigolino É um Vigolino monstro É Meu parceiro HP Da percurso também Esse cara aqui Deu uma moral Pra gente aí Esse cara é moral Cadê o meu cap? Cadê o meu cap? Tô te falando aí Galera Ladrão Cadê o meu cap? Cadê o cap dele? O parceiro HP da percurso Aí Oi Meu parceiro HP mais uma vez Esse cara é moral Esse é moral O café da percurso Ela tá cego agora dessa Rola no meio da casa Alô com o pai É um malandro Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero mais sentir saudade E nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer Voltar Vai resolver Vai dar um burro Vai der volta Mas você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave em copo E vai querer entrar E vai querer Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave em copo E vai querer entrar E se para, desce e vai voltar Vou acar o posto agora Vem Não vou virar a página E o certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero mais sentir saudades E nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave em copo E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave em copo Vai querer entrar Vai querer entrar E se para, desce e vai voltar Volta ao posto agora Meu parceiro Edson Alô minha amiga de Nava Vamos compartilhar Vamos compartilhar Alô West Washington Compartilha aí menino Alô Rosa Maria Compartilha, compartilha, compartilha Alô Paulo Rogério Lá do Cordeiro Meu parceiro Alô João Alô Wolverine Agora se você não mais Alô Camboi da Bahia Meu parceiro Edson Magalhães Esses caras são morais Tamo junto É o cara que dá sempre a força pra gente Vem Vamos nessa Meu compadre é que a perra Tarubu, menino É Vamos lá nozão aqui Meu parceiro Lá em Pindaré Mirim Meu parceiro Luan Figueiro Valeu Luan Figueiro Tamo junto parceiro É nóis Meu parceiro Mago São Medeiros Também Lá em Pindaré Mirim Toda a galera de Pindaré Curtindo com a gente Meu parceiro Guilherme Show Valeu Guilherme Show Tamo junto parceiro É nóis E também lá em Santo Inês Maranhão Meu parceiro Índio da Pisadinha Também Valeu índio Tamo junto Eu também quero mandar um alô especial também Lá pra galera de Santo Inês Galera do Bar da Leonardo Valeu Leonardo Aquele abraço Curtindo o dozinho dos teclados É nóis Minha amiga Emily Já tá aí Tá assistindo Emily Lopes Tá assistindo junto com a gente Alô Lucas Cunha Minha amiga Eliane Aí A galera aí Valeu Meu parceiro Lucas Cunha também Eita menino Vamos lá Vamos lá Vamos nessa Galera de Bela Vista Também curtindo com a gente Meu parceiro Gil Farma Obrigado aí pela força Meu parceiro Gil Farma Esse cara também fez sua doação Tamo junto parceiro Sucesso a gente Faz assim Eu vivo pra você Tchau